Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Charme Collection Florenci. Nova revestimenta, surpreendente. Ideias luminosas, Sazman Lighting Solution. Patti Home Décor. O bom design é para todos. Coisas da Casa. Acessoria em decoração. Bar Casa Estilo e Design. Decoração, moda, gastronomia, estilo e qualidade de vida no litoral. Você precisa conhecer a nova revestimenta e a Mostra Revestimenta 2013. 23 ambientes decorados por 29 dos mais conceituados profissionais da região. Até 18 de outubro, de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. A entrada é franca, surpreendente e imperdível. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 se circula tranquilamente isso faz parte do projeto valorizou muito ela está tendo condições agora de mostrar os produtos dela de uma maneira que valoriza que ela consegue valorizar o produto confortável esse é um outro ponto aqui nós temos dimensões de home center pelo tamanho da loja tem isso eu imagino que a Viviane tinha justamente como conceito manter a ideia ou o conceito da boutique de rejecimentos podendo dar um destaque excelente aos produtos que ela tem, que são certamente diferenciados porque o home center é aquela coisa mais não é desarrumada mas é uma coisa mais simples mais quadrada você tem mostroar e pronto e aqui não ela tem que ter um conceito de loja mesmo disposição disposição atendimento atendimento o ambiente tem que ser agradável o home center geralmente é um galpão que põe um piso mais resistente no chão e muitas vezes não tem nem pintura acabada aqui não, precisa ter um ambiente acolhedor você também tem uma fachada que chame atenção o home center é um investimento em mídia é muito grande e você não tem essa a loja não tem que ser atrativa para chamar o cliente aqui não, tudo isso teve que entrar no projeto a gente criar uma fachada com uma identidade legal todo mundo bateu seu olho essa é a nova revestimento falando em fachada, justamente esse ponto quando a gente via no meio da obra a gente esteve aqui muito tempo acompanhando já essa finalização a gente não conseguia entender essa dimensão grande da própria fachada com uma vitrine que tem um pé direito alto mais de 4 metros você tem 6 metros de extensão para conseguir trabalhar todo o conceito da loja e principalmente mostrar esse peso do design porque foi isso que vocês deram conceituaram nessa vitrine na fachada toda acho que o principal pedido da Viviane foi assim, eu preciso de uma vitrine que mostre o meu produto mas tem um apelo diferente quando a gente passa na rua no terceiro é, um apelo diferente e você vê e essa vitrine também ela foi projetada para fixar a marca Heavy que é a marca que a Viviane está vendendo agora então é isso e é uma vitrine neutra que você vai mudar de 4 em 4 meses 3 em 3 meses mas podendo manter sempre aquele pano de fundo que não vai competir com os produtos que estiverem sendo mostrados na ocasião você consegue ter uma liberdade isso isso que eu achei muito interessante na questão conceito novamente você tem uma vitrine que é muito forte embora toda branca ela tem um destaque de design muito forte o desenho dela é muito apelativo e você ao mesmo tempo consegue ter um toque de uma certa neutralidade que permite que você vá brincando ali e viajando no que quiser se você quiser expor revestimentos você consegue se você quiser trazer uma banheira e pendurar você consegue tem todo esse aproche que foi todo pensado na verdade ele é um cenário que dá para você criar várias coisas é um palco ela é um palco ela é levada inclusive para ter uma visão legal da rua ela está solta do chão ela está flutuando ali na fachada então ela acaba servindo como na verdade um palco para se criar um cenário e o cenário vai ser criado pelos produtos com luz com os produtos e ao mesmo tempo ela também é parte integrante da fachada você vê aquele branco a loja toda é branca e cinza então aquele fundo branco com a marca também integra a fachada fachada é uma coisa a vitrine exposta é outra mas elas tem que conversar tem que conversar tem um diálogo bacana ali com o restante da vitrine aquela marquise em ângulo também porque todas a fachada toda é ortogonal a gente acabou criando aquela marquise onde entra para o estacionamento com um ângulo para dar um movimento a gente percebe que você trabalha muito em minhas retas muito limpas isso é uma característica dessa arquitetura mais contemporânea tudo muito limpo e você consegue dar destaque com algumas formas ângulos mais visíveis que dão um destaque muito especial é verdade e a intenção também ele falou da altura é que você passando pela avenida você consegue ver os produtos expostos até para o outro lado você vê por causa da elevação nem o carro atrapalha fui pensando nisso o carro estacionado ali também não atrapalha é uma vitrine alta justamente por esse motivo Leda e Leonardo Adela o projeto da nova revestimenta que sem dúvida nenhuma ficou fantástica a gente gostou muito de usar esses espaços vocês permitiram isso também é um espaço que dá um dinamismo muito grande e com a mostra da revestimenta trouxe isso mostrou realmente primeiro trouxe as possibilidades que foram dadas aqui para expor muito bem toda a linha de produtos que a revestimenta tem parabéns a vocês pelo projeto fantástico limpo, lindo essa coisa contemporânea que a gente sente eu me lembro que você tinha um projeto muito especial dentro dessa linha brincando, trazendo essa coisa mais futurista e a gente sentiu isso com uma força muito grande nesse projeto da revestimenta tanto nas cores, nessa neutralidade que permite que tudo que seja colocado aqui ganhe, ganhe forma e a gente consiga visualizar de uma maneira incrível é, a gente também tem que agradecer muito a Viviane toda a equipe que viabilizou esse projeto e essa oportunidade enorme que a gente teve de mostrar o nosso trabalho num projeto comercial com bastante liberdade que ela deu para a gente ela passou o conceito e falou, olha, não sei deixa rolar é, foi tudo muito conversado tudo muito conversado mas foi bem legal porque a parte conceitual da vitrine ela passou mais ou menos o que ela queria tipo, a proposta chegou já foi acho que foi amor à primeira vista bacana bom, prazer estar com vocês a gente vai ter outras oportunidades essa é a primeira dessa nova fase do perfil revestimenta a gente quer conhecer outros projetos de vocês certamente já fizemos isso numa outra oportunidade e daqui para frente agora com o estúdio aqui na revestimenta com a mostra rolando aqui a gente ganha essa proximidade maior com os profissionais para conhecer melhor ainda a personalidade aquilo que realmente imprime dar o tom dos projetos é um prazer estar com vocês hoje aqui obrigado pelo carinho que vocês têm sempre com a gente obrigado obrigado a vocês então, se for rápido no intervalo nós voltamos já já e aí e aí e aí JASPRE Pati Home Décor O bom design é para todos. O bom design é para todos. Diferente de tudo o que você já viu. Elegante, sofisticada, contemporânea. Venha e surpreenda-se. No Gonzaga e Praia Mar Shopping. Coisas da Casa. Acessoria e decoração. Revestimenta. Revestimenta. Revestindo sua vida com alegria. Revestimenta. 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 Obrigado.